Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou fazer a resenha do creme noturno da Night Lift. Vocês sabem que sempre que possível eu tô testando produtos novos, porque eu gosto e também porque eu gosto de compartilhar com vocês. E em uma dessas minhas procuras na internet, na realidade, eu tava apenas comprando as minhas coisas do dia a dia na farmácia e me deparei com este produto aqui, ele estava numa boa promoção, resolvi comprar para testar, que é um creme facial noturno anti-sinais da Night Lift, que é da marca I9 Skin. Não tinha ouvido falar sobre ele, não tinha visto nenhuma resenha, mas decidi comprar. Primeiro, aqui na embalagem tá escrito que renova, hidrata e retira a oleosidade da pele. Enriquecido com Q10, aloe vera e vitamina E, dermatologicamente testado. Desse lado, também tá escrito mais algumas coisas que ele reduz as rugas e sinais de expressão do rosto, pescoço e colo, redução da flacidez da pele, melhora a hidratação e luminosidade da pele, melhora a elasticidade e é rejuvenescedor. Primeiro, que a embalagem é assim e aqui dentro vem uma pazinha. Uma pazinha pra você pegar o seu produto, que é o que eu acho que todo mundo devia fazer. Se eu tenho que pegar esse creme com uma espátula, então me forneça a espátula, né? Nada mais justo. Então, gostei bastante que já veio com a espátula pra pegar. Essa embalagem dele é de plástico, não é de vidro. Parece bastante de vidro, mas é de plástico. O legal é que não corre o risco de quebrar. Quando eu abro o produto, vocês já vão ver que eu usei bastante produto. E ele é mais hidratante, então ele não é tão firme, sabe? Não é aquele hidratante firme que você realmente tem que colocar a espátula com força pra pegar produto. Então, achei ele com uma textura muito boa, muito agradável. Ele tem algumas partículas azuis dentro do creme, Mas eu, particularmente, não vi muita diferença nessa partícula. Não senti que ela fica esfarelando, nem que ela fica dura. Ela simplesmente some. Foi pelo menos o que eu senti usando. É de rosquear e vem 50 gramas de produto. Vocês sabem que eu acho um pouco complicado fazer uma resenha de um produto que promete muita coisa. Porque é difícil você acompanhar essas mudanças no seu rosto. A não ser que seja um produto, um ácido, por exemplo, Se a sua pele é manchada e você passa o ácido, você consegue perceber bem a diferença, né? Agora, por exemplo, redução das linhas finas. Eu acho muito difícil de você ver se um creme realmente vai ajudar a reduzir ou não essas linhas. Então, eu acho um pouco complicado analisar exatamente o que esse creme promete. Mas, falando sobre ele, o que eu achei testando? Eu tô testando há dois meses esse creme, todas as noites. E também resolvi testar alguns dias aí de dia. Mas vocês vão entender o porquê. Primeiro, eu quero falar sobre a fragrância dele. Ele tem um cheiro muito suave. E pra mim, na minha memória olfativa, ele me lembra a creme Nivea da Latinha. É esse o cheiro. Creme Nivea da Latinha. Que é um cheiro que eu acho bem gostoso, bem suave, não me incomoda. E ele não fica com o cheiro na pele, sabe? Então, ele é realmente só que você aplica e não fica aquela coisa te sufocando ao longo do tempo. Eu achei que ele tem uma textura muito leve e ele seca rápido na pele. Além disso, ele diz que ajuda a reduzir a oleosidade da pele. Ele não falou que ele é pra pele oleosa, mas eu me surpreendi muito de como ele ficou na minha pele. Porque a minha pele ainda é mista com o ponto de oleosidade na zona T. E normalmente é onde realmente fica bem oleoso o creme. Já fiz resenha de um creme da Neutrodina. Que era pra pele oleosa e deixou minha pele mais oleosa ainda. Vou deixar fixada aqui em cima pra você ir lá assistir. E tem um outro da Neutrodina que eu também tô gostando bastante de usar. Que eu também vou deixar aqui em cima. Mas esse daqui, ele não prometeu nada e eu achei particularmente que ele entregou tudo. Porque ele deixa a minha pele. Eu sinto que ela fica hidratada e ela não fica oleosa. Então, realmente, eu aplico antes de dormir. Eu acordo e eu não vejo aquela oleosidade no meu rosto, sabe? E na realidade, eu comecei a usar esse creme. Quando eu percebi que ele não deixava a minha pele oleosa, comecei a usar ele na minha vida. Então, por exemplo, eu nem vou dormir, mas eu tomei um banho. E eu vou sair à noite, mas eu não vou passar nenhuma maquiagem. Passo esse creme tranquilamente. Que eu sei que quando eu voltar, mesmo com o calor que tá fazendo, minha pele não vai tá o puro brilho, sabe? Eu acho que ele conseguiu controlar bastante a minha oleosidade. Inclusive, eu tô gostando até de passar antes da maquiagem. E não acho que ele modifica como a maquiagem fica. Nem deixa minha pele mais seca, nem mais oleosa. Eu achei que fica hidratado na medida certa. É aquilo, é complicado a gente avaliar essas questões de redução de linhas finas e tudo mais. Mas eu gostei muito desse produto, porque eu senti que com ele a minha pele ficou hidratada e não ficou pesada. Então, isso daqui me faria comprar, com certeza, mais vezes esse produto. Por conta dessa sensação de leveza que ele deixa na pele. Então, eu achei fácil de aplicar. Ele espalha muito bem, por ter essa textura um pouquinho mais líquida, mais hidratante. E ao mesmo tempo, ele seca muito rápido e não deixa a minha pele oleosa. Pesquisei um pouquinho mais sobre esse produto e sobre essa marca. E pelo que eu entendi, é uma marca exclusiva da Ultra Farma. E eu gosto muito dos produtos da Ultra Farma. Tô sempre testando produtos das marcas deles. E eu gosto bastante. E não foi diferente com esse creme. Com relação ao preço. Pesquisei e ele custa R$59,70 por 50 gramas de produto. Mas, eu comprei na promoção e ele estava por R$14,99. Que foi o que me fez comprar esse produto. Mas, a última vez que eu olhei no site, ele também estava em promoção. Então, eu não sei se é aquele produto que está sempre em promoção. Ele estava por R$22. E eu acho que vale muito a pena. Então, gostei demais desse hidratante da Night Lift. Gostei para usar à noite. Gostei para usar antes da maquiagem. E também, para sair simplesmente. Vou ali viver sem maquiagem. Não vou dormir agora, nem nada do tipo. Gostei demais. Quero saber se vocês já conheciam esse produto. Se vocês já testaram. Me deixem aqui embaixo nos comentários. E antes disso aí, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever aqui embaixo no canal. Para receber vídeo novo toda segunda e quarta. Me seguir também nas redes sociais. Para conferir os meus looks e a minha rotina. Em tempo real. Então, vai lá me seguir. E até a próxima. Tchau!